Tem palestra da Em Sintonia Cursos. Pessoal, Em Sintonia Cursos, a parte agora. Dandara, o que a gente tem hoje, hein, Dandara? Bom dia pra você. Oi, Rodrigão. Bom dia. Uma super novidade, uma oportunidade pra você. Tá garantindo hoje, às 19 horas, vai acontecer a palestra com o professor Flávio Muniz. E a gente quer saber, né? Como vender muito sem gastar um centavo. Professor, bom dia. E eu quero que você conte um pouquinho mais como que vai ser a palestra hoje aqui em Dourados. Bom dia, Dandara. É um prazer falar com você. Palestra de quem tem problema com vendas na internet. Se você já tentou de tudo, vender de forma paga, eu vou ensinar como vender sem gastar nenhum centavo no Instagram. Eu chamo de dominó orgânico. Instagram, YouTube e Google. Eu sou especialista número um do Google há mais de uma década. Quem vai lá no Google e procura especialista em marketing digital, me encontra. Eu sou Flávio Muniz e eu vou ensinar exatamente isso. Como deixar de gastar dinheiro com anúncio, rasgar dinheiro. Quem tem empresa, quem é iniciante e deseja iniciar no digital, vender de forma orgânica no Instagram, Google, YouTube, sem gastar dinheiro nenhum. Professor, como que é o seu Instagram? Já fala aqui pra gente também, pra quem estiver assistindo, já aproveitar, já entrar e conferir um pouco do seu perfil e também ter mais conhecimento sobre o conteúdo. No Instagram, arroba flymuniz, F-L-Y-M-U-N-I-Z. Arroba flymuniz, tem todas as dicas, tem o link da nossa palestra aqui em Dourados também. E é importante também reforçar, porque, gente, 19 horas hoje, numa sexta-feira, né? O pessoal aí, os empresários, os empreendedores que realmente trabalham com marketing digital, é uma super oportunidade. E pelo que a gente já repara no Instagram, porque, um pouquinho antes aqui da entrevista, eu já conferi, é um show a sua palestra, é um show de conhecimento. É isso, exatamente. Trocar o barzinho e a cerveja por um conhecimento que vai mudar o seu patamar. Imagina, colocar o seu negócio no topo do Google, ter mais seguidores, clientes no Instagram. Então, eu acho excelente. A sexta-feira é hora de cestar, mas vamos cestar com conhecimento, com conteúdo e com dinheiro no bolso também. Com certeza. Após a palestra, você pode aí garantir o seu rap e abre. Então, gente, só deixando bem claro aqui, para você entrar em contato, garantir já a sua vaga. Inclusive, a equipe aqui vai comparecer também a essa palestra. Estou super ansiosa, viu? Para aproveitar também com esse super conhecimento. Para você, liga aí, 99972-4659. Professor Flávio Muniz, hoje, às 19 horas, no auditório da Unigran, falando aí sobre marketing digital, oportunidade para você crescer muito nas suas vendas. Obrigado, viu, Dandara? Um abraço aí ao professor Muniz. Pessoal, auditório da Unigran Dourados, tá bom? Da Unigran Dourados, não perca. 11 horas.